No vlog de hoje vocês vão saber sobre a minha faculdade, a Laura dando um show de educação E dá licença E eu até fui parar em um cirurgião plástico Então solta essa vinheta e vamos pra mais um vídeo Acordei um pouquinho tarde, além da conta, a Laura dormiu lá na minha sogra Normalmente ela dorme de quarta pra quinta, mas ela dormiu hoje de terça pra quarta E eu acabei dormindo tarde, porque eu fiquei editando vídeo E agora acordei muito tarde, mas eu vou dar uma olhadinha Depois eu vou subir de volta, tomar banho Aí eu vou ver se eu consigo ir na Herbalife tomar um shake de almoço E depois eu vou pro inglês Fazer reposição pra ficar com tudo em dia Até voltar às aulas Por que que a gente não faz exercício físico, né? Bom, muitas vezes é falta de tempo mesmo Porque, gente, hoje é quarta-feira, eu tô como se fosse uma sexta-feira Assim, eu tô super animada Depois que eu malhei, vejo que eu tô cansada, eu fiquei animada E eu sempre durmo muito bem depois que eu faço exercício Então, nossa, é muito bom Espero que agora, com a nova rotina da Laura, eu consiga ter uma frequência, assim, de exercício na minha vida, né? Assim eu espero Tô chegando aqui pra tomar o meu shake Já pedi pra Fábio deixar pronto, porque, pra variar, eu tô atrasada Eu tenho inglês uma hora da tarde Deixa eu mostrar pra vocês, gente, onde eu tô, ó Vou ver se quem é aqui de Maringá identifica Aqui é o Sesumar É a faculdade que eu fiz a primeira graduação em Educação Física E que eu estou terminando agora a segunda graduação de Licenciatura em Educação Física Tô vindo aqui na... Tô indo na coordenação do meu curso Pra resolver umas pendências de oratividade, né? Ora esse curricular que eu preciso apresentar E eu preciso ver o que que tá faltando lá pra eu poder protocolar certinho Eu trouxe declaração do inglês aqui, por exemplo Porque eles aceitam língua estrangeira E eu vim aqui resolver isso E, gente, eu acho que eu não comentei isso aqui no canal ainda Eu comentei que eu, né, ia voltar a estudar e tudo Mas eu vou colar grau esse ano Em fevereiro E eu tô muito feliz Tô muito feliz mesmo Porque mais um pra conta Mais um... Um... Canudo, né, gente? Mais um certificado Isso é uma benção muito grande Né? Mas é isso Se eu falar pra vocês aonde que eu tô indo agora, gente Eu tô indo num plástico Sim, eu tenho vontade de fazer plástica Falarei mais pra vocês em outros vídeos Se eu acredito Ou quem sabe mais tarde Mas eu estou indo, gente, coquear no plástico Vocês sabem o que que significa coquear? E... Gente, cadê minha carteira? Coquear, pelo menos aqui no Paraná, significa você Pesquisar o preço Ou, tipo assim, você entrar na loja só pra tomar uma... Não, só tô dando uma olhadinha Só tô dando uma olhadinha É isso Gente, sinceramente Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Tô toda arriscada É menos caro do que eu esperava Né? Eu esperava uma coisa assim Meu... Deus Não é uma grana que eu tenha Né, amores? Mas que nem eu falei Eu vou explicar pra vocês Por que que eu vim coquear no plástico Porque eu penso assim Pra gente ter um sonho A gente precisa saber quanto custa, certo? Porque senão você fica assim Ai, eu não tenho grana pra fazer Ai, eu não fiz porque é caro Mas você nem sabe quanto é Então, vim aqui coquear Agora é, tipo, colocar nas mãos de Deus e orar Ontem eu tô morrendo de saudade Mas eu resolvi tanta coisa de ontem pra hoje Foi ótimo Da faculdade Do inglês Olha, gente E essa vida de mãe estudante não é fácil Né? Mas eu tô morrendo de saudade, gente E atrasou lá no médico E agora são seis e vinte Então eu tô pegando o rush das seis horas aqui em Maringá Nada comparado aí Umas pessoas que tão me assistindo Que é de São Paulo Essas coisas assim, né? Mas guardadas as proporções O que você tá fazendo? Ela tá apanhando e eu trabalhando Você tá limpando o som Olha o papai Ih, papai não veio hoje Tá? Olha a minha mãe explorando e eu Fala, fazendo e eu trabalhando Ai, meu Deus Que coisa boa Tá aprendendo a limpar? E ver Como que limpa o chão? Ô, meu Deus Tadinha de mim Ah, não Esse aí você não vai conseguir secar Aqui, ó Aqui Ai, meu Deus do céu Soveu, sabe? Tem que secar aqui pra não escorregar A casa, gente Que a casa limpinha Olha que benção Tudo arrumado Ó, e o tucu-tucu já tá ali, ó Já coloquei ali Que tá muito calor, gente O chuveiro tá sem temperatura Isso E essa peça aí? Ai, que vida boa, gente Tá pesquinha aí, meu amor? Avião Avião, ó Escuta O avião Foi embora Foi embora Quem que viaja de avião? Avião Quem que tá viajando de avião? Avião Quem que tá viajando de avião? Avião É o papai 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 foi viajar Mas a mamãe tá aqui Dá um beijo na mamãe Dá? Não, não Titia Titia Ai, ai Ai, meu Deus Ai, beijo Não Ah, nas titias E na mamãe? É na mamãe Na mamãe é o beijo Ai, mamãe Vai ficar com ciúmes Você dá um beijo nas titias Ali na mamãe Aqui, ó, filha Ó, na mamãe A titia A titia A lagartixa Aqui não tem lagartixa Só lá na vovó Ela tinha medo da lagartixa Agora ela fica chamando a lagartixa Pra ela aparecer lá na parede Mas, filha Agora a lagartixa tá dormindo Titia 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 Ah, que gostoso Deixa a mamãe tirar o tatu Quando a gente dá uma coisa pra você Você fala o que? Mamãe Fala Ó, fala Obrigada Isso E dá licença Isso Muito bem Como você tava fazendo? Penteando o cabelo da mamãe? O que que é isso que você tá fazendo? Vem, mamãe Ah, que delícia Nossa Ah, você tá fazendo tipo um alisamento, né? Nossa, que interessante Esse não vai formar, né? É natural? É só puxando mesmo? Ai, titias Ó, se vocês quiserem alisar o cabelo aí É só fazer isso, ó Tá vendo? Puxa com toda a força e não tem problema se arrancar um pouco O importante é que alisou, não é? É o beio da mamãe Cadê o beio do neném? Aqui Nossa, você tem muito cabelo Ai, mamãe Uta Ai, o que que é isso? Ah, agora você tá enrolando Enrolar as pontas, né? Fica bonito Ai, que delícia Nossa Sona na mão É Sona na mão Você tá com sono na mão? Tão Ai, ai Assim não E outra? Cadê a outra da mamãe? Oita Vamos dar tchau pras titias Encerrar esse vlog? O que que você acha? Pesta, beijo Ah, mandar um beijo, né? Então vai, beijo Fala assim Titias Deixa o like de vocês Faz assim, ó Com o dedinho, ó Isso, ó Deixa o like de vocês Ah, é um L de like Se inscreve no canal se não é inscrito Mostra onde que é, ó É aqui, ó Não se esqueça que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Papai sim Papai sim Um grande beijo E até a próxima, tá? Tchau Tchau, gente Vou pular Vou pular Então tá, tchau Uhul Meu Deus